Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Roleta Russo Rome. Vamos continuar nossa jogatina aqui, galera. Epirus continua andando pra lá e pra cá sem saber o que fazer, tá? Sendo que basicamente ele tem que vir aqui, desfazer a Seed da capital dele e acabou. Mas ele não consegue fazer isso, por algum motivo. Ele já tá andando pra lá e pra cá, já tem horas aqui e não consegue fazer isso, tá? Tá bom? Além disso, galera, nós temos nossa decisão aqui, né? Um dia vai dar a Seed Face, se isso aqui cair, provavelmente eu estou ferrado. Esse cara demora a chegar aqui, ele não vai chegar lá antes da minha batalha começar. Se isso aqui não cair, a gente começa a batalha, esse cara faz reforço e provavelmente a gente ganha a batalha. Vai dar certo? Não sei. Vou tentar? Vou. Obviamente caiu. Obviamente caiu. Então a batalha iminente acontecendo, só que agora eu estou em desvantagem, tá? Agora eu tomo as penalidades. Nós temos vantagem contra a tática que ele está usando. Isso é bom, só ajuda. E nós temos mais disciplina. Então provavelmente isso aqui é uma batalha que nós vamos ganhar, tá? Apesar de nós sermos os atacantes nessa região. E por enquanto é isso. Então vamos fazer isso aqui. A gente vai ganhar não por muito. Não por muito mesmo. Tá muito pouco. E mais umas unidades chegando ali. Ainda bem que a gente contratou os mercenários. De verdade. Será que os mercenários nem vão entrar aqui como apoio, certo? Eles entraram como apoio ou não, né? Não. Eles não entraram como apoio. Por algum motivo. É, sei lá. Ah, eu... Eu dei retweet em você. Nossa, eu mandei muito mal. Ok. E agora eu vou usar os mercenários para vir fazer assist. Como que você consegue passar por aqui ou não? Tá zoando, né? Pronto. Agora eu também consigo. Beleza, ok. Vamos fazer isso. Eu quero... Eu adoraria desfazer minha... Tô sofrendo atrito aqui de alguma forma. Adoraria desfazer minha coisa aqui. Por que eu estou sofrendo atrito aqui? Não deveria. Estou na minha terra, pô. Isso aqui vai demorar tudo de novo, né? Minha cidade está queimando agora. Provavelmente eu perdi algumas unidades aqui, certo? Como que eu clico para ver a província mesmo? Tem um jeito aqui. É, a galera está tudo triste. Está vendo? Felicidade foi lá para o Bananal. E por enquanto é isso. Você venha bloquear essa passagem. Na verdade, você tem que bloquear aqui em cima. Bloquei aqui. Ok. E você vai lá fazer nossas assist. Eu acho que... A sério? Putz. Isso é ruim. Tá. Eu preciso de acesso militar com você também. Thank you very much. Beleza. Faço essa passagem por aqui. E vamos fazer coisa ali. Water for Olives. Galera está abençoando meus negócios. Posso colocar um pouco mais de dinheiro para ganhar taxa. Local Research. Tá bom. Local Research é bom. Por 17 do capo só. Acho que vale a pena. Eu não gosto da parte onde nós estávamos perdendo tanto dinheiro. Mais iris. Olha iris. Esse cara aqui. Alguém atacou ele. Eu não posso fazer muita coisa. Esse cara aqui está em guerra comigo. Isso aqui deveria ser uma batalha, certo? Certo? Eu não espero. Isso ali me interessa. Já que ele vai batalhar aqui. Eu vou tentar fazer Siege aqui. Esse cara vai perder a batalha. Vamos lá, guys. Ok. Acho que a Siege agora é minha, certo? Esse cara aqui saiu. Então a Siege é minha, certo? Eu acho que é. Estou bloqueando. Bloqueado. Sim. Ok. Então vamos deixar esse cara aí fazendo nossa Siege. Esse cara aqui está desfazendo nossa Siege. Meu menos o Power foi para o espaço. Galera, a gente ganha muito pouco Manpower mensal. Tipo, muito pouco mesmo. Dimi, dimi. Dimi, dimi. Ok. Vamos fazer isso aqui. Deixar as coisas acontecerem. E provavelmente eu vou tentar pegar esses lugares para mim, tá? Eventualmente. Cara, a gente vai perder essa fucking guerra porque o cara não consegue desfazer a Siege na capital dele. Eu sinceramente não entendo qual que é o problema daí. Ah, ô, Paradox. Está zoando, né? Ele vem aqui, desfaz essa Siege, daí ele volta para cá. Ah, só que daí quando isso aqui está tomado. Ok. O que rolou? Ah, batalha naval. Oh, não. Minha moral está pequena. Porque a gente tem muito mais navios, né? É, a gente tem muito mais navios. Não é para a gente perder essa batalha aqui. Ok. Deu certo. Eu consigo recuperar minha moral aqui no mar? Consigo. Eu não consigo reparar minhas... É, eu não consigo reparar minhas... Meus negócios. Mas recuperar a moral sim, né? Ok. Dois navios versus dois navios. É, eu não acho que eles vão conseguir ganhar isso aqui. Isso aqui é... Acho que quem é isso? Acho que quem é você é. Quem está te controlando? Você trabalhando por alguém? Espero que não. Espero que não. Na companhia mercenário. Espero que principalmente não contra a minha pessoa. Cara, não vai dar para fazer essa Cid aqui, hein? Se essa Cid aqui terminasse, eu poderia levar esse cara para lá. Vai fazer a Cid enquanto eu ataco o restante. Mas, por enquanto, não está dando. E aquele passo ali foi crucial. Beleza. Peguei o negócio. Eu venho para cá. Vai para lá. Estou sofrendo atrito por algum motivo. No meu território e sofrendo atrito. A galera aqui está mais feliz agora. Vamos chegar aqui para fazer essa Cid. Com você eu vou avançar para a gente dominar esse lugar. Faltando grana, né, galera? Está faltando grana. O que que rolou? Buller nasceu. Como assim? Está um novo filhinho só, né? Está um novo filhinho, ok. Vamos colocar o nome aqui de um dos padrinhos do canal. Senhor Breno, é isso. Chega lá, por favor. Calma, guy. Nossa, está demorando muito. Inclusive, eu perdi um dos meus exércitos aqui. Calma. Ok. É que eu quero matar. Agora vamos sair daqui. Vamos embora. Eu deveria ter pego coisa com ele, mas tudo bem. Vamos, calma. Você está sofrendo atrito aí. Obrigado. Beleza. Então, nós estamos perdendo bastante dinheiro. Arme maintenance 5 do Cato. Fleet maintenance 1 do Cato. Eu poderia tirar esse Fleet. Poderia. Eu capturei navios. A impressão é que eu capturei navios. Eu gasto exatamente 1 do Cato com ele. Eu não vou tirar porque eu realmente preciso bloquear essa região aqui ainda para fazer Cid. O que está rolando aqui? Estão construindo uma T-Rain aqui. Beleza. Cheguei. Vamos fazer essa Cid aqui. Esse lugar aqui é montanha. Eu meio que não quero lutar ali, não. Eu preciso desses exércitos aqui para conseguir derrubar esses caras. Eu preciso que isso aqui caísse logo. Vamos fazer Cid de cá. Todos esses lugares aqui são montanhas, né? Interessante. O que vai ser retomado? Eu sei. Vou ficar fazendo Cid aqui só para ir ganhando uma grana. Eu realmente preciso que isso aqui cabe, galera. Isso aqui agora está bloqueando tudo. Aqui tem Forte? Claro que tem Forte. Óbvio que tem Forte. Mas isso é seu, né? É, isso é desse cara. Ok. Eu preciso fazer essa batalha e daí de alguma forma... Isso vai ser complicado, galera. O que está rolando? Bad Research Ratio. Uou! 17%. Eu não sei exatamente por que isso está rolando. Sério? Espera. White Peace? Eu tenho que ocupar o Orgo, basicamente. Eventualmente eu vou ocupar, fica tranquilo. É que ainda não dá. Eu preciso que essa Cid aqui caia. Oh, bom Deus! Lack of Food? Quem está faltando comida? Você. Ah, se você pegasse isso aí, eu não teria Lack of Food. Caramba! Qual que é o problema dessa Cid aqui? 14% ainda. Supply Shortage, mas eu também estou com Supply Shortage. Galera, não vai dar, hein? A gente vai tomar White Peace. Nós vamos tomar White Peace. Deus do céu! 35% Come on, guy! Você consegue. Não é tão difícil assim, eu acho. Não deveria, pelo menos. Vai! 35% Ok. Pronto. Cid of War. Como? Que essa Cid ficou para esse cara? Como? Me explica. Me explica. Cara. Você não tem aliados, né? Você não tem, né? Não tem, né? Realmente eu odeio. Vou sair daqui. Estou sem comida. Food Capacity. Eu preciso enfrentar esse cara. Tenho pouca grana. Filho da mãe! Como que essa Cid ficou para esse cara? Não faz nem sentido. Ele não estava ali. Ok. E agora vocês iam para cá. Que dia que vocês chegam? 23. 23. Ok. É, exatamente. Eu quero que vocês cheguem tudo de uma vez. E a gente faça essa batalha, trava essa batalha, ganha essa guerra. Provavelmente ele vai bater em retirada para cá. A gente vai fazer Stack Wipe e vai ser tudo maravilhoso. Beleza? Deixa eu ver como é que é isso aqui. Tá tudo zero, zero. Mesma disciplina. Nosso exército superior. E vocês viram aí os mercenários em acaso, galera. Beleza. Ok. A batalha ganha. Talvez eu devesse mandar vocês para cá. Enquanto eu faço sim. Não. É aí que tá, né? Esse cara aqui não tem comida. Quantos exércitos você tem? 3K. Você não dá conta de dar Stack Wipe em compensação. É, vamos com todo mundo para lá, vai. A gente precisa fazer esse Stack Wipe aqui. Você vai bater em retirada para onde? Para cá? Oh, crap. Eu devia estar te bloqueando dia 25 e dia 21. Tá bom. Dá para bloquear. A gente fica aqui. Para pegar esse restante. E você vai para lá pegar o restante. É isso. Ok. Bloqueei. Forcei a batalha. Stack Wipe. Esse cara aqui tá completamente sem food. Stack Wipe. Ok. Tá, eu não aguento ficar aqui por muito tempo. Eu realmente tenho que mandar esse cara embora. É. Quer dizer, não necessariamente... Eu posso voltar aqui, pegar food e depois vir para cá. Vou ver meu White Piece. Não é não. Vamos sacrificar meu Manpower aqui. Por que não? Tive uma ideia. Não, não vai rolar, galera. Você tem quanto de comida? Você tem 76 de comida. Esse cara tem zero. O fato dele ter zero de comida, me atrapalha infinito. Eu consigo dar desband em você? Porque eu não consigo... Eu consigo segurar você por mais 10 meses. Deixa eu só olhar uma coisa. Pra você andar até aqui, quanto tempo demoraria pra chegar aqui? Deixa eu ver, galera. Galera, eu vou tentar arriscar, tá? Eu vou tentar arriscar. Vou colocar esses caras aqui na Cinge. Eu vou colocar... Consegue vir pra cá? Consegue, né? Beleza. Deixa esses caras chegarem aí na Cinge. E daí eu vou tirar a minha manutenção também. De... Fleet Meters. Vai me economizar um Ducato. Deixar eles ali encostados. Tranquilo. Food shortage. Esse era o problema. Eu não quero ficar torrando meu manpower aqui. Essa é a questão, tá, galera? Deixa esse cara chegar lá pra não perder o progresso da Cinge. Toma, guys. Ok. Ah, e vocês iam pra casa. Ok. Beleza. Ok. Só dele sair daqui, ele já vai ter... O lack of food vai sumir. Certo? Beleza. O lack of food sumiu. Já tem essa Cinge aqui ainda, tá? E ainda tem essa fucking Cinge aqui. Ainda tem isso, galera. Ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. Mas ok. A gente tá ganhando a guerra. 2.72 Ducato. Muita grana. Vou tentar dar uma segurada aí. Será que eu consigo economizar nos Waze? Acho que nem adianta. É muito pouco dinheiro, né? Não é quase nada. Na minha opinião, pelo menos. Ok. Ah, eu acho que eu criei alguns Claims. Eu confesso que eu não me lembro em quem. Vamos dar uma olhada aqui. Então tem esses Claims aqui. Tem um Claims aqui em cima. Onde mais eu fabriquei Claims? Mais ninguém? Sério? Só isso? Ok. Mais ninguém, aparentemente. O próximo Claims é nos Dims. Eu achei que eu tinha fabricado nesse cara. É, não... É, não fabriquei. Bom, tudo ali já explica. Ele tá na liga. O que tá rolando? Dave Mantents, eu sei. Beleza. Por enquanto... Tá dando pra ir. Meu Warzone tá ok. Esse cara precisa pegar supply. Deixa ele pegar um pouquinho de supply aqui. Mais 1.2 por mês. É, eu não sei se vai dar não, galera. 21. Meu Deus, eu realmente preciso fazer aquela Sage ali. 24, Ducatos. Eu preciso de algum evento que me der dinheiro agora. Come on. Evento. Dinheiro. Não, não deu. Bed Research Ratio. 0.51. Uau. Isso foi no celular, eu acho. Não sei, eu não consigo dar desband, certo? Não. Beleza. 42% eu acho que vai dar pra fazer assim. Cara, por que que tá aumentando o meu fucking manutenção aqui? Por causa do atrito, né? Provavelmente. Tem bastante comida. Ah, vamos lá. 18, Ducatos. Ainda dá por 6 meses. Caso aqui não conseguiriam... Conseguiriam voltar. O que que tá rolando? Lealdade. Vou perder dinheiro. Faz... Faz o plot, hein. Ok. Isso aqui vai me dar grana, certo? Não. 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 Que que é isso? Once more. Olympic Games. Tá. Começou em Olympia. Quem que é Pyrus? Pyrus é você. Você é meu amigo? Não. Esse cara aqui é meu amigo, não é? Não, também não. Nenhum dos dois é meu amigo. Lunático. Esse cara aqui não parece o melhor. Cold. Self-controlled. É, manda... Manda esse cara aqui, né? Vou fazer bonito lá. Ok. E agora eu tenho que fazer esse aqui. Ou aqui, de alguma forma. Aparentemente eu não consigo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar disband. Vamos lá. Cadê? Mercenário. Cadê? Mercenário. Disband. Isso vai custar menos da nossa manutenção ali. E outra coisa que nós vamos fazer é aqui na economia. Fleet maintenance. Arve maintenance a gente vai diminuir aqui um pouquinho também. Que tá dando bastante... A gente tá perdendo bastante dinheiro com isso. Vamos continuar recuperando aqui nosso... Nossa coisa. Deixa eu ver um negócio. Conta vem guerra com três. Ah, é porque esse cara aqui foi engolido, né? Tá bom. Isso explica. Eu fiz a cirgia ali à toa. Basicamente isso. Deixa eu ver, galera. Eu quero paz. Eu quero pegar... Territórios aqui. Aqui. Eu não consigo pegar aqui porque eu tenho que fazer cirgia, certo? Vale a pena pegar isso aqui? Eis a questão, né? Quanto de pop tem aqui? Cinco de população. Ah, vale, né? No final das contas, eu acho que vale a pena, sim. Tipo, é só eu pedir acesso aqui. Pessoal acesso desse cara e vou lá. Ou vou de barco. E de barco também. É. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar a próxima... Você tá contratado por quem? Ah, não. Os seis eram os que eu estava contratando. Beleza. Beleza. Tô fazendo grana. Você tem sete de comida. Vou esperar um pouquinho mais. Pra você ter um pouquinho mais de comida. Cara, a gente perdeu muito exército. Tá? A gente perdeu muito exército. Leve é um problema por causa disso, galera. Você perde população. Tipo, você realmente perde população. O que que tá rolando? Quem é você? Quem é você? O orador. O que esse cara tá fazendo? Gastando muitas quantidades de tempo em outra coisa. Fazendo outra coisa. Vou perder grana. Aquele cara vai ganhar dinheiro. Ou você não vai fazer mais plot. O que você tá fazendo? Não tô fazendo plot nenhum. Tá. Vai. Vamos perder grana. Só recuperar a quantidade de coisa que eu tenho aqui. Um pouquinho de moral. E daí a gente vai fazer essa sede. Vamos lá, guys. Acesso militar. Por frente. Eu vou querer. Comida. Nove. Um pouquinho mais. E vai dar certo. Mais um mês aqui. Recuperando comida. Você vem buscar esses exércitos aqui. Deixa os caras brigar ou não. Os dois caras. Esparta. Plot together. Pra manter o caos. E etc. Interferir no duelo. Nesse momento. Se nós queremos decidir. Interferir. Posso interferir ou não. Quero interferir nesses caras ou não. Esse cara aqui é importante. Esse cara aqui é importante. Ok. Os caras são importantes, né. Vamos interferir e fazer moral com eles. Muita lealdade aí, meus queridos. É nóis. Inclusive, lealdade não tá sendo problema. Beleza. Deixa só mais esse tique mensal. Perfeito. Deu tique. Vem pra cá. Esse cara aqui tá recuperando comida. Sei lá. Tanto faz. Só tinha uma coisa pra clicar. Os jimis estão ali. Deixa eu pegar meus navios. Você pode começar a mover pra cá. Beleza. Ok. Dá pra entrar no navião, né. Será que sofre atrito entrando no navião? Poison! What? Você vai ganhar brain damage. Pera aí, não. Você é meu amigo, pô. Você pode morrer. Ou o plot pode acabar. Isso aqui acaba com o plot. Eu perco um pouquinho de popularidade. E o Cleonimus. Esse cara aqui vai perder um pouquinho de lealdade. Tá. Não mata meu amigo aí, não. Não. O cara morre. Anax Andridas morre. Isso aqui é a única chance dele não morrer. Tá bom. Morreu. Já era. Tá. Instabilidade. Tá. Aumentou. Deixa eu olhar aqui nas famílias, galera. Quem é o líder agora? O líder é você. Não. O que? Medias. Aqui é o líder. Tá tudo certo aqui. Pera. Isso aqui sou eu, né. Eu não preciso me marcar. Não faz sentido. Então foi no governo. Não, sei lá. Meu amigo morreu. É isso. Calma. Eu venho pra cá. É, de fato, você já tá perdendo atrito aqui. Essa tomada atrito, na verdade. Deixa eu pedir acesso militar. Não consigo. Não vai fazer diferença. Desembarcar aqui ou aqui. Não faz diferença. Deixa eu pegar meus exércitos. Pra cá você demora quantos dias? Você chega lá no dia 9 de outubro. 24 de setembro. Pra cá você chega no dia... 13 de outubro. Ah, não faz diferença. Eu tomo um de atrito de qualquer forma. Então, vai pra ali. Pera. What? Oh God. Oh no! Vou ganhar travessia. Vou perder... Ah, vou tomar travessia ali, né, galera. Deixa eu cancelar esse acesso militar. O acesso é necessário. O acesso é necessário. Eu já tenho... Ah! Meu... Foi esse cara aqui que morreu. Beleza. Deixa eu olhar se as famílias têm a quantidade de cargos importantes que elas gostariam. Deixa eu ver. 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Beleza. Eu poderia colocar um adiado ali, se desse. Será que dá pra colocar um adiado aqui? Talvez não. 9 mais 1. 8 mais 2 menos 1. 8. Statement chip, statement chip. Isso é bem leal. Deixa ela. Vai aí. É nóis. 100% só, pô. Deveria ser mais. 3 ou 100%. Valeu. Ok. Tá fazendo research. Tá. Então... Eu tô bloqueando essa passagem. Ele não vai conseguir passar. E eu acho que ele não conseguiria de qualquer forma. Porque esse território aqui não é dele. E a gente tá espancando eles aqui. Os arqueirinhos e tal. É. Destruídos com sucesso. Agora eu tenho que repor isso aqui. Meu menopower tá lá no chão. Isso aqui tá bloqueado? Tá contando como bloqueado. Perfeito. Ganhamos com os bales nesse cara. Daqui eu já poderia declarar guerra nesse cara. E já pegar essas coisas aqui. Uou. What? Velho. 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 Vocês entenderam o que aconteceu? Épiros foi anexado. E ele tinha mais do triplo de tropa. Vou encerrar. Não dá. Aquele abraço do Haki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.